Vai entrar nesse vídeo uma pessoa que você trabalha sentada de frente a uma mesa. Você trabalha assim. E Deus me revelou que de um lado só da tua cabeça você sente uma dor. E você chega a colocar as suas mãos assim na tua cabeça. Do lado que dói você sempre coloca as suas mãos. E Deus manda dizer que tem um determinado horário que você sente essa dor. E o Senhor manda dizer nesse horário tem uma pessoa dentro de um quarto que pensa em você. E essa pessoa ela causa uma interferência tão maligna que você chega a sentir dores de cabeça. Esses dias atrás o lado que a tua cabeça dói o seu olho começou a dar um tremor e a lacrimejar. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que está te libertando de uma interferência maligna via pensamento. De alguém que pensa muito em você e te causava toda essa interferência. Mas o Senhor está jogando por terra essa interferência maligna. E você vai notar que a tua cabeça vai parar de doer. Você vai notar que os tremores nos seus olhos pararam. E o seu olho parou de lacrimejar sem motivo aparente. Crê em nome de Jesus. E deixa o seu primeiro nome aqui para a oração. Você precisa de oração.